A Associação Paulista de Extensão Rural afirma que a instauração do inquérito a ir por parte do Ministério Público, confirma a importância das casas da agricultura e dos escritórios de defesa agropecuária para o agro, em especial para a agricultura familiar. A APAE, Associação Paulista de Extensão Rural, ela entregou para o novo secretário Itamar Borges uma proposta, um projeto de extensão rural, o projeto Extensão Rural 7.0 e essa proposta é uma proposta moderna, que ela foi elaborada por especialistas da APAE e contou com a colaboração de diversas universidades públicas de São Paulo e também teve o apoio da Embrapa. Nós acreditamos que a instauração do inquérito pelo Ministério Público para averiguar aí essa questão das casas da agricultura, da Extensão Rural de São Paulo, ela vai ajudar a fortalecer a revitalização das casas da agricultura e também fortalecer a Extensão Rural de São Paulo.